A nossa proposta vem do alicerce de educação no campo, a juventude entende de extrema importância uma educação de qualidade para o meio rural, que com a educação ele abre vários caminhos para a nossa juventude, entre eles tem o acesso à terra, que nós temos as propostas aqui debatendo desde a regional até o estado, agora a nível nacional, e é um anseio de toda a juventude e a questão da reforma agrária, tem o crédito fundiário, que é um projeto complementar a reforma agrária, que também contribui bastante para a sucessão rural, mas para valer mesmo o movimento de massa é a reforma agrária que vai viabilizar o jovem no meio rural, porque hoje você falar em sucessão rural, falar em juventude rural, se não tiver terra para trabalhar, ele não vai ficar, então precisa da terra, aí vem a reforma agrária, aqui na conferência nós estamos debatendo também bastante a questão da terra, assistência técnica, extensão rural, para que o jovem que venha ficar tenha acompanhamento com o técnico, e a nossa proposta de a terra é que seja gratuita para a juventude rural e para todos os agricultores.